Galera, se existe um exemplo que a gente vê que a galera do desenvolvimento da MIUI Global trabalha pelas metades, é essa ROM Turquia. Então a gente vai conversar sobre essa ROM aí e eu vou dar algumas dicas para você que tem a MIUI Turquia e vai ficar desse jeito aqui, sem root, sem botilona, desbloqueado, sem nada, tá? Então bora para a vinheta. E aí galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec e é o seguinte, jovens, antes desse vídeo aqui eu vou falar algumas coisas que são assim. Vamos ter dois vídeos por dia, tá? Um às 10 horas da manhã e outro às 16 horas. Por que isso, Ciro? Jovens, eu voltei a trabalhar e meu horário de trabalho agora é de 7 a 5. Então o que que acontece? Eu vou gravar os vídeos assim que eu chegar do trampo, vou postar e vou programar para o outro dia. Fechou? Se caso tiver algum vídeo adicional, eu solto mais à noite, alguma coisa mais urgente. E é isso, tá? Infelizmente, dentro desse horário aí vai ficar complicado eu administrar novidades. Fechou? Então, explicações dadas, vamos lá. Jovens, essa aqui é a MIUI Turquia. Uma das poucas versões da MIUI que tem o Vault no lugar do feed do Google, tá? E quando eu digo no lugar, é no lugar mesmo. Você tem esse Vault aqui. E o mais interessante é, ele vem por padrão na versão da MIUI 13.0.1.0 Turquia. Ciro, como é que instala essa ROM no Redmi Note 10? Eu quero instalar. Só via Fastboot. Você tem que baixar a versão Fastboot dela e fazer a instalação, tá? Para isso, você precisa de bootloader desbloqueado, certo? E se você tiver root no aparelho TWRP, você vai perder o root, vai perder o TWRP. Então, que fique explicado isso aí. Vamos conversar sobre isso aqui. Por que que eu disse que a Xiaomi faz o serviço pelas metades? Bom, jovens, essa ROM aqui, ela tem uma funcionalidade muito boa, tá? O como assim, Ciro? O que você quer dizer com funcionalidade boa? Como você pode ver, ela não traz o feed do Google. Então, o Vault dela funciona muito bem. Só que o Vault dela é incompleto demais. E mesmo instalando a versão mais recente, que no caso, eu vou deixar na descrição só para distrair, só para pegar os distraídos, tá? Eu vou explicar por quê. Porque tem gente que não vê vídeo. Vai na descrição, baixa o link, instala, depois vem perguntar por que que não funcionou. Então, jovens, o que que acontece? Eu vou deixar o link do Vault, do Vault novo aqui na descrição e é só instalar, tá? Você não precisa fazer aquele negocinho de matar tarefa, nem nada. Por quê? Porque ela já vem por padrão com Vault, em estilo de cards, ao estilo de widgets. Só que esse Vault está pelas metades. Como assim pelas metades? Quando você vem no Vault da widget, aqui na Beta China, não dá para comparar, tá, jovens? Mas eu vou comparar assim mesmo. A minha Beta China está com bug, cara, que ela não está salvando o tempo. Então, problema. Você vem aqui no maisinho, tá? E adiciona os widgets. Pode adicionar e remover. Aqui na Global, ela não tem o maisinho. Então, você tem aqui um ícone de engrenagem, onde você pode adicionar e fechar cards pré-definidos. Isso é uma merda, tá? Porque você não consegue arrastar os cards daqui para a área de trabalho. Olha, você não consegue fazer isso. E para instalar esses aqui na área de trabalho, você precisa baixar o Activity Launcher. E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Olha, olha aqui. Você baixa o Activity Launcher, segura nele, vai informações do app. E você vem aqui, ó. Permissões, entendeu? Outras permissões e ativa o atalhos na tela inicial. Ativou, você vai entrar nele aqui. Ele vai fazer a contagem do tempo aqui para você poder, tá? Para ele poder estar contando os aplicativos que ele vai dar acesso, tá? Então, o que é que acontece aqui? Ele vai ler os aplicativos. Leu. Você vai procurar pelo Vault, tá? Ou assistente. Então, eu vou digitar aqui em cima assistente. E vamos ver se vai aparecer. Não apareceu. Então, vamos buscar por Vault. Vault. O Vault é V-A-U-L-T, tá? Também não deu. Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui, ó. Vault, tá vendo? Achou o Vault aqui. Você vai procurar por essa opção aqui, ó. Você vai contar uma, duas, três, quatro, cinco. Seis opções. Sexta opção, você clica para conferir. Vai aparecer o menu de seleção de widgets. Vamos voltar à sexta opção. Você vai clicar e criar atalho na tela inicial. Bom, criou o atalho? Aí sim, você tem acesso aos widgets. Então, eu vou clicar no widget qualquer aqui. Eu vou clicar neste aqui. E vou escolher um. Posso escolher o que eu quiser. Escolhi esse aqui. Adicionar a tela inicial. Pronto. Ele vai para lá. E aí, onde está o porém de como é que a Xiaomi trabalha pelas metades? Por que não já colocar no próprio sistema um menuzinho para você poder acessar essas widgets, cara? Olha aqui, na MIUI China, quando você acessa o menu de widgets aqui, ó. Ele já tem um campo próprio dos widgets do Vault. Se você quiser widgets normais da Xiaomi, do Android, você clica aqui em All. E aqui embaixo tem adicionar widgets. E aí, você tem acesso aos outros widgets do sistema. Já aqui não. Você necessita de um aplicativo de terceiro para poder estar colocando os widgets na área de trabalho. E a outra questão também é o seguinte. Por que não liberar esse Vault para outros dispositivos? Deixa o usuário ter a liberdade de escolha. Eu quero usar o Vault ou eu quero usar o feed do Google? Olha só para vocês verem uma coisa. Quando eu estou usando o MIUI Mix ou .eu, alguma coisa assim, eu coloco o Vault, insiro os widgets na tela inicial, depois vou lá e altero para o feed do Google. Porque eu gosto do feed do Google. Tá? Na Beta China, infelizmente, não tem como fazer isso. Mas aí tá. E os widgets na área de trabalho, eles ficam intocados. Intocáveis. Eles não se modificam. Certo? Então, a gente tem o funcionamento, tem o recurso funcionando, tem a coisa belezinha, legal e simplesmente não vai. Quer ver outra coisa? Que a Xiaomi já passou da hora também de já fazer. Tirar os títulos dos ícones na launcher. Como é que você vai fazer isso? Você vai baixar a última launcher, Mi Launcher Alpha disponível, tá? E eu vou já dar aqui duas dicas bem bacanas. Você vai clicar aqui, vai baixar a última Mi Launcher disponível. Vai estar na descrição aí também. Você vai vir aqui, em... Cadê? 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 Só eu achar. Aqui, ó. Mil Hay. Mil Hay. Mil Hay. Mil Hay Home Animation Rate. Vai estar dois. Você vai colocar aqui. Editar valor. E colocar zero, tá? Mil Hay Home Animation Rate. Beleza? Depois, você vai inserir essa linha de comando aqui, ó. Vindo aqui em cima, você vai clicar em adicionar new setting. E você vai inserir essa linha de comando aqui, ó. Ó. Mil Hay Home No Word Model. Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? E vai colocar o valor 1, tá? Feito isso, você vai descer. Vai vir até aqui, ó. Cadê? Até aqui, ó. Device Level List. E vai colocar... Vai clicar aqui. Editar valor. Vai clicar... Oh, meu Deus. Vai clicar aqui. Editar valor. E vai colocar desse jeito aqui, ó. V1C3G3. Salvar. E vai dar reboot. Vai reiniciar o dispositivo, tá? Por que isso, Ciro? Nós vamos ter animações. Animações, jovens. Olha aí, ó. Eu vou desbloquear. Ó. Certo? Olha como é que fica bonito. Certo? E... Colocando aquele comando lá. Mil Hay Home No Word Model. Você vai ficar com o layout 4x7. E tirar os títulos dos aplicativos. Isso vai fazer com que os widgets assentem muito melhor. E a sua área de trabalho vai ficar bem mais bacana. Olha só. Tá? Então, temos animações. Certo? Jovens, depois dessas modificações que eu fiz aqui, eu posso garantir para vocês que a usabilidade do smartphone ficou muito melhor. Assim, ele melhorou para jogo? Não. Porque eu não troquei o processador e nem adicionei mais memória RAM nele. Ele continua sendo o mesmo Redmi Note 10. Mas só o fato dele te entregar uma usabilidade melhor, já é meio caminho andado, tá? Jovens. E aí, volta aquela questão. Por que a Xiaomi não pode adicionar isso ao dispositivo? Por quê? Por causa, gente. Eles falam, ah, alô, RAM. Mas não. O celular está funcionando legal. Está pronto para o uso. Ele vai puxar um pouco mais de memória RAM, mas coisa quase insignificante. Você não vai ficar fazendo isso aqui toda hora. É uma vez. Pronto. Ele já puxou o necessário para aquilo. O resto é o uso, tá? Como você pode ver aqui, ó. A memória ocupada até abaixou. Certo? Ó, vamos dar uma limpada aqui. Beleza. Então, jovens. Funciona. Todos os widgets funcionam muito bem. Eles funcionam legalzinhos. Eles são dentro do sistema. Não tem necessidade alguma de fazer qualquer tipo de modificação. Não tem, cara. Está tudo funcionando. Está tudo legal. Achamos que só devia liberar os acessos para que usuários que não... Infelizmente, o meu vídeo não alcança todo mundo. E como eu estava vendo um vídeo aí há poucos dias atrás, um youtuber grande aí chorando que a MIUI global é toda bugada. Porque não sabe esses atalhos. Porque não sabe esses atalhos. Podia estar fazendo um vídeo mostrando esses atalhos. Como melhorar o sistema para outros usuários. Não só ficar sentado, chorando e reclamando. Eu acho que a MIUI, essa MIUI aqui, ela é incompleta. Tá? Esse vault está pelas metades. Mas fazendo algumas modificações que não vão gastar nem root, nem bootloader desbloqueado. Você consegue estar tendo uma usabilidade melhor no seu dispositivo. Inclusive, blur nas pastas. Certo? Bom, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like. Inscreva-se no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau. Tchau.